A CIDADE NO BRASIL 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 Eu trabalhava, ao contrário do pessoal, a maioria do pessoal trabalhava na zona de Barcelona, mesmo em Barcelona ou nos arredores. Eu trabalhava um pouco mais ou menos. Tinha que ir de comboio, mas isso não foi um impedimento nenhum. Estava-se bem. E o dinheiro chegava perfeitamente, como não me tínhamos custos de pagar casa, nem nada disso. Quando sais para um mundo literalmente completamente diferente, uma cidade completamente diferente, um país, primeiro, há uma experiência abertamente, abertou horizontes, vejo. E depois, a nível profissional, claro que sim, trabalhar numa outra instituição, a experiência que eu tinha tido de trabalho, assumia-se basicamente aqui à Universidade. E, claro, vejo outros ambientes, outro tipo de trabalho, outra cultura. Eu queria ficar mais algum tempo, mas infelizmente não me deu. E a esperança é voltar lá. Se não for agora em breve, depois, quando for possível. Mas sim, voltar a Barcelona. Se podem fazê-lo, é já. Porque passam seis meses, acaba-se por passar num instante e vão ter uma experiência de trabalho e depois também a convivência com outro pessoal de toda a Europa. E que acaba por ser fantástico. E aí Tchau, tchau.